Não, mas logada, se cê tem como comentar assim. Não, mas pro cê assistir, cê não precisa estar logada, né? Se cê comentar, precisa. Ué, é estranho porque dá como comentar assim. Eu tenho um monte de gente que comenta. Pessoal, eu vou focar aqui e explicar, eu vou explicar umas áreas. Viu? Pessoal, vou focar nas coisas que o pessoal mais errou na outra prova, tá? Não, não tem importância. Uma das coisas que as pessoas estão confundindo, que é muito, são as ideias de 2,1 elevado a menos 2. Isso é um tipo que eu gosto de usar, porque é uma reciclizinha e tem muita coisa aqui. Olha, veja, isso aqui é o quê? Não tá repetindo 1? Isso. Então, é 2 inteiros e 1 homem elevado a menos 2. Agora, veja, 2 inteiros e 1 homem... O pessoal conversa não, tem 5 alunas só, eu conversava bem. Então, olha, 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. Entenderam de forma que eu transformei isso nisso? Uhum. Bom, pra eu calcular elevado a menos 2, é o inverso disso aqui. Ou seja, eu vou fazer 19 elevado a 2 por embaixo, 361, e 9 elevado a 2, 81, põe em 5. Tá? Muita gente confundiu se eu tiver sinal de menos. Se eu tiver sinal de menos aqui, não vai mudar nada. Ali vai ser positivo do mesmo jeito. Tá bom? Deu pra realizar isso aqui? Deu. Outra coisa. Dizmas do seguinte tipo. Eu pus um exercício assim e... Ah, esse exercício caiu na OPM. Caiu na OPM. Caiu na OPM. Eu acho que... Não. 0, 3, 3, 3. 0, 3, 3, 3. Eu não tinha uma alternativa assim. Porque... 4. 4. 4. 1, 1, 1. 1, 9, 9. Aham. 1, 9. Quanto e raiz de 1? 1. E raiz de 9? 3. 1 terça. Isso, não é? Na hora de marcar x que você deve 0, 3, 3, 3, 3. Meio estranho de imaginar que 0, 3, 3, 3, 3, 3 ao quadrado, não era 0 em 1. Parece que não tem nada a ver, né? Por isso que em matemática vamos tomar cuidado com umas coisas dessas. Tá? Muita gente errou isso. Eu vou fazer algumas questões com vocês... É... Lá numa página que tá... Deixa pra página aqui. Se você olhar para trás e para frente Uma dúvida Quem me crê não tem importância para entender sempre Está escrito ali bis Embaixo está escrito bis Outro exemplo que eu quero fazer com vocês Que eu quero é o seguinte Cai muito na prova do instituto Quanto que é 100 elevado a meio? Pelo amor de Deus Quanto que é 100 elevado a meio? 10 Porque isso é raiz quadrada de sério Então você pode fazer de cabeça 36 elevado a meio Quanto que é? 6 raiz quadrada de 36 Muita gente pide por 2 Mas não está multiplicando por meio E outra coisa Se eu tiver elevado a 0,5 Quanto que é isso aqui? 12 Isso Que é raiz quadrada de 644 Que é 12 Decore também 1 terço 8 elevado a 1 terço É raiz quadrada de 8 Quanto que é raiz quadrada de 8? 2 27 elevado a 1 terço Quanto que é raiz quadrada de 27? 3 3 E não se inscreve assim 135 elevado a 0,3,3,3,3,3,3 Isso é o que? Raiz cúbica de 125 Quanto que é raiz quadrada de 125? Quando tiver negativo dentro da raiz quadrada não existe, né? Depende Boa indagação Se eu tiver, por exemplo, raiz quadrada de 25 Não, de menos 25 Isso aqui não existe Não pertence aos reais Por quê? Porque não tem como eu elevar um número ao quadrado da menos Se eu tiver raiz 40 de menos 1 Também não tem como Porque como é que eu vou elevar um número a 40 e dar negativo? Agora, se tiver raiz 41 de menos 1 Aí sim, aí existe Tem uma aqui que é raiz quadrada de menos 1,2,7,7,7 Não existe? Não existe Agora, se for raiz cúbica, existe Tá? Um exemplo Vou dar um exemplo pra vocês Raiz cúbica de menos 8 Quanto que é raiz cúbica de 8? 2 Menos 2 ao cubo dá 8 Então tem Se for negativo e ímpar, existe Agora, raiz cúbica de menos 8 mil 3,0 é 3, menos 20 Certo? Então é bem, bem, bem simples Vou falar uma coisa pra vocês Como que vocês calculam raiz quadrada usando calculadora? Raiz cúbica Não, cúbica Cúbica Você tem só... Não, cúbica não Raiz quarta Você tem só a tecla de raiz quadrada calculadora Como é que você não tem elevado, hein? Como é que você tira raiz quarta? Agora Não, mas eu vou falar... Você é, vamos supor Você tá pedindo a raiz quarta de um número Se não dá 7 Raiz cúbica de menos 7 Isso, aperta duas vezes, não? Isso, aperta duas vezes Por quê? Porque raiz quadrada da raiz quadrada Eu uso a seguinte propriedade Se eu tenho raiz m da raiz enésima de um número Eu multiplico m por m Então a raiz quadrada da raiz quadrada Aqui é 2, aqui é 2 É raiz quarta Então eu tiro a raiz oitava Eu aperto 3 vezes Raiz qualquer coisa É um número de vezes Eu vou apertar Pegar minha linha Eu roubei uma toalhinha lá de Monte Santos Nem posso contar Roubei sem querer Roubei sem querer A toalhinha de Monte Santos Isso aí é uma meia Não, isso é uma meia E aí, o que que aconteceu? Eu perdi a toalhinha Mas como é que eu devolvo a toalhinha? Cobre a outra Eu às vezes falo bem O pessoal acha que eu vou ter o brilho roubando a caneta Mas não é intencionado Caneta não sabe, esquece Eu vi que eu tô com uma caneta E as pessoas não cobram Essa caneta é minha É difícil estar acostumado, ser roubado É Não, é uma caneta Não, é uma caneta Não, não é uma caneta Não, não é uma caneta Pessoal, então foram lá Vamos fazer um exercício Ó